A competição é bastante equilibrada, difícil e que a gente vai se desenvolver o máximo que puder para brigar pelo título da competição, que é como o Corutivo tem que pensar sempre em qualquer competição que entra. A última conquista nossa foi em 2006, então a gente espera que a gente possa quebrar esse jejum e principalmente fazer uma competição, um campeonato paranaense mais forte do que vem sendo ultimamente. O clube sempre foi muito agressivo, teve um jogo muito vertical, de busca constante pelo gol. É uma competição de curto prazo e que os times jogam a vida contra os clubes grandes, como é o caso do Atlético. É um campeonato que não dá para desperdiçar pontos, é um campeonato rápido, curto. A maior dificuldade, logicamente, são os times da capital. O Paranense, na verdade, é 11 finais. O pessoal vibra bastante, aquela vibração de estádio pequeno, xinga o adversário, faz aquela pressão no bandeira, é aquela emoção. 20 mil, 30 mil pessoas lá era normal. O que mais que eu falo de estar no café? Ah, foram momentos de glória lá. Era jogar, fazer gol e chorar. Quando eu perdia na segunda-feira, eu não saia na rua, de vergonha. Mas 81 deixou a marca porque foi campeão paranaense e, por sorte minha, eu ainda fiz o gol do título ainda. Então quem faz o gol do título fica marcado e geração em geração. Por isso que eu estou aqui. Eu digo que o gramado sintético você tem que estar, às vezes, com o dobro de atenção do que o normal. É um gramado que nós não estamos acostumados a trabalhar dia a dia. Ele é um gramado mais rápido. O que acontece é que Cabeça de Bagre não joga na grama sintética da Arena da Baixada. Os clássicos regionais sempre foram as molas propulsoras do campeonato. Hoje todos os clubes têm encarado todos os jogos como desafiador. não só as equipes de lá, mas essa disputa muito intensa também com as equipes do interior. Aí, torcedor Toledo, Paraná, convido a todos aí a assistir o campeonato da Zona. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho